Ô boca mole, isso é Fifty Cent. Eu nunca levei um cheiro, mas tomei no coco e no cacote com o pé de cabra. Vou te levar no açougue, deixa lambir a calabresa. Garota de presunto quente, eu sei que você gosta disso. Se fizer o que eu quero te dou mais, tô sim. Se for judia, mais um pedacinho.